Então tá, você já confirmou que acabou O meu deserto a água secou E o paraíso não vou achar Então tá, o nosso livro você fechou E outra história já começou E nesse enredo eu não vou estar Presente na sua memória Vitória do seu novo amor Que ele te dê tudo aquilo Que em mim você não encontrou Se ele te leva às nuvens eu não tenho culpa Não aprendi a voar Eu já tomei Red Bull, mas também não me ajuda Não posso ir onde você está Se ele te leva às nuvens eu não tenho culpa Não aprendi a voar Eu já tomei Red Bull, mas também não me ajuda Não posso ir onde você está Então tá, o nosso livro você fechou Que outra história já começou E nesse enredo eu não vou estar Presente na sua memória Vitória do seu novo amor Que ele te dê tudo aquilo Que em mim você não encontrou Se ele te leva às nuvens eu não tenho culpa Não aprendi a voar Eu já tomei Red Bull, mas também não me ajuda Não posso ir onde você está Se ele te leva às nuvens eu não tenho culpa Não aprendi a voar Eu já tomei Red Bull, mas também não me ajuda Não posso ir onde você está 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 Não posso ir onde você está